Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckfishers e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre as minhas leituras do mês de agosto. Tudo que eu li durante o mês de agosto eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre. Eu li ao todo cinco livros e uma graphic novel em inglês e eu tô muito empolgado pra falar com vocês tanto sobre essa HQ que eu li em inglês quanto sobre os livros porque foram leituras muito, muito boas. Esse mês de agosto eu tive muita sorte nas minhas leituras, olha, foi maravilhoso. Antes da gente começar então, se você ainda não é inscrito aqui no canal convido você a clicar ali embaixo no botão inscreva-se e também clicar no sininho pra ativar o sininho. Ativando o sininho, sempre que tiver vídeo novo por aqui, você vai ser avisado pelo YouTube, você vai ser notificado no seu celular, no seu e-mail, então ative pra não perder nada. E também já deixa o seu like nesse vídeo, clique ali em gostei pra ajudar com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas pra mais pessoas ficarem conhecendo aqui o canal Luckfishers. E lembrando também, um aviso assim bem importante, é que ali embaixo na descrição eu vou deixar o link pra compra na Amazon de todos os livros que eu vou mencionar aqui. Então caso vocês tenham interesse em comprar algum deles, comprem pelo meu link vocês vão me ajudar muito comprando pelo meu link porque eu ganho comissão isso faz muita, muita diferença pra mim. Muito obrigado a todo mundo que compra pelo meu link, vocês me ajudam demais porque esses tempos difíceis que a gente tá vivendo, né? Então cada comissãozinha, cada ajudinha de vocês é muito, muito boa e ai gente, eu sou muito grato mesmo. Vamos falar então dessas leituras aqui. Eu comecei o mês então lendo Ruína e Ascensão que é o último livro da trilogia Grisha eu gostei muito, muito da conclusão dessa trilogia da conclusão dessa série, desse universo da autora os livros são de uma leitura bem simples são um high fantasy muito legal com pessoas com poderes, que são esses Grishas a conclusão eu achei realmente muito boa tinha algumas coisas que eu esperava que fossem diferentes principalmente a questão do romance eu esperava que fosse uma coisa diferente mas isso não atrapalhou com que eu gostasse da trilogia de forma geral e finalmente consegui comprar a edição física, né? como vocês estão vendo aqui acho que era um dos últimos itens em estoque que a Amazon tinha e graças a vocês que sempre compram pelo meu link sempre me ajudam a conseguir comprar esse livrinho novo aqui tô bem feliz se você quiser saber mais sobre essa trilogia tem um vídeo aqui muito legal no canal onde eu falei sobre a trilogia completa, sem spoilers e também falei sobre a série Shadow and Bone que vai lançar na Netflix vou deixar o link ali em cima nos cards pra vocês assistirem é um vídeo que eu adorei fazer deu bastante trabalho, assim mas eu amei o resultado, sabe? então vão lá com muito carinho assistam, deem like, comentem sério, terminando esse vídeo vão lá assistir depois eu li A Guardiã dos Vazios que é a continuação da Guardiã de Histórias da Victoria Schwab também tem vídeo aqui no canal sobre esse livro na verdade sobre essa duologia vou deixar ali em cima nos cards nesse vídeo também eu abro uma discussão com vocês assim, um bate-papo bem legal então é um vídeo bem diferente porque nele eu falo sobre a questão de continuações tem continuações que elas realmente são necessárias se muitos autores criam continuações de livros só por dinheiro, só porque a editora pediu falo também sobre séries e filmes essa questão mesmo de continuação mas falo também bastante dessa duologia sem spoilers e nessa duologia a gente tem a Mackenzie que é uma guardiã de histórias ela protege um arquivo que é um local onde ficam guardadas essas histórias que são impressões de pessoas que já morreram então quando essas histórias acabam despertando por acidente ela tem que conduzir as histórias novamente pra dentro do arquivo então ela protege as histórias ela é uma guardiã dessas histórias se você quiser saber mais sobre esse plot, sobre esse universo da autora clica ali no vídeo dos cards no final desse vídeo eu achei essa continuação aqui completamente desnecessária a autora ressuscita o plot do primeiro livro de uma forma diferente e fica uma lenga-lenga o livro inteiro e eu achei que ela trouxe novos personagens, novas perspectivas apresentou muitas coisas aqui que não foram trabalhadas não foram bem trabalhadas a gente termina querendo saber mais sobre esse universo querendo saber como que esse universo funciona eu sei que ia ser uma trilogia só que a própria editora da Victoria Schwab lá fora não quis lançar o terceiro livro porque esse daqui já não foi muito bem já sei agora porque que não foi muito bem né realmente esse livro aqui é bem ruinzinho se eu não me engano eu dei 3 estrelas pra ele eu dei mais essa nota por compaixão por ter amado o plot por ter amado o primeiro livro né por ter sido um dos meus livros favoritos se eu não me engano de 2016 ou 2017 tinha sido uma leitura muito boa mas aí chegou nesse daqui eu vi que realmente era só uma continuação assim sem necessidade nenhuma não acrescentou nada a gente terminou esse livro aqui praticamente no mesmo ponto que a gente terminou o primeiro né então assim eu acho que se você quiser ler o primeiro o Guardião de Histórias vale a pena o segundo assim eu não indico tanto porque eu não vejo necessidade mas se você já leu o Guardião de Histórias por exemplo e quer muito ler o segundo né tá com saudade desse universo às vezes pode valer a pena também né quem sou eu pra dizer se você deve ler ou não e se você quiser saber mais sobre essa duologia e mais sobre porque que eu não gostei tanto desse livro né e mais detalhes no final desse vídeo clica ali em cima nos cards e vai lá no meu vídeo pra conferir essa discussão sobre a duologia depois eu li Luva Vermelha e Alma Negra que são o segundo e o terceiro livro da trilogia Mestres da Maldição da Holy Black esse segundo aqui o Luva Vermelha ele tava na minha tibiar do mês de agosto o terceiro não tava só que eu já quis emendar porque eu gostei muito do segundo há muitos anos atrás eu tinha lido o primeiro né o Gata Branca eu tinha gostado bastante dele mas eu não tinha conseguido me apegar tanto aos personagens assim porque os personagens são muito diferentes do que a gente tá acostumado em livros convencionais são personagens que são bandidos são personagens que são do mal que aplicam golpes que tão metidos em gangues e tal então eu não tava conseguindo me aproximar tanto dos personagens sentir empatia assim por eles mas a partir daqui principalmente o protagonista ele começa a se questionar sobre o que é certo o que é errado e aqui a gente tem um plot bem legal com bastante mistério investigação policial tanto no segundo quanto no terceiro eu gostei muito de como a Holy Black fechou essa trilogia ela deu informações pra gente que a gente precisava saber sobre esse universo eu gostei demais 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 esse universo pra quem não sabe é composto de mestres de maldição pessoas com poderes especiais tem sete tipos de mestres de maldição ao todo essa sociedade ela usa sempre luvas porque eles tem medo que um enfeitiça os outros que um amaldiçoe os outros então a gente tem bastante politicagem esse negócio meio de distopia assim e também tem um vídeo aqui no canal bem recente inclusive falando sobre essa trilogia completa sem spoiler nenhum então também quando terminar esse vídeo vai ali em cima nos cards que vai ter o link ali pra vocês assistirem esse vídeo que tá bem legal outro livro também que tava na minha TBR de agosto que eu consegui ler foi o Six of Crows gente eu tinha tanta expectativa pra esse livro eu não sabia muito o que esperar ele se passa também no universo Grisha no Grisha versus Dali Bardugo que é o mesmo universo lá da trilogia Grisha em um outro país mas é naquele mesmo mundo e a história acontece um tempo depois dos eventos do final do último livro do Ruim e Ascensão e aqui a gente tem personagens em sua maioria que não são Grishas o que é bem legal e a escrita Dali Bardugo deu um salto inimaginável nessa história inimaginável a gente tem seis protagonistas aqui que são protagonistas que são ladrões bandidos personagens assim bem problemáticos que tiveram passados bem obscuros coisas assim terríveis aconteceram com eles então eles carregam uma questão emocional muito grande eles têm muitos problemas tanto pra se relacionar com os outros tanto problemas de forma geral dentro deles que eles precisam resolver e que eles vão resolvendo ao longo do livro o melhor desse livro aqui realmente é isso os personagens eles têm uma evolução e desenvolvimento muito grande um plot relacionado aos Grishas inicia aqui existe uma droga que tá sendo dada aos Grishas que tá fazendo eles ficarem muito poderosos muito fortes e que tá arriscando a vida deles e que pode acabar destruindo o mundo como a gente conhece e o pessoal lá do mercado do comércio do país onde esses personagens moram que é Kert Kert não sei a pronúncia contrata os nossos protagonistas pra irem encontrar o cientista que criou essa droga pra trazer ele de volta pra proteger o mundo de não acontecer assim calamidades com o consumo dessa droga com a distribuição dessa droga pelos governos dos outros países e tal eu amei muito, muito, muitos personagens aqui eu dei cinco estrelas pra esse livro o final me irritou me irritou muito eu fiquei muito, muito irritado com o que aconteceu no final eu achei que o final poderia ter sido um pouquinho diferente mas foi por motivos mais pessoais esse também é um livro bastante inclusivo a gente tem indícios de um casal LGBTQIA+, tem também aqueles típicos personagens que se odeiam e que na verdade se amam sabe aquele negócio de gato e rato que é muito legal mas é tudo muito mais profundo do que isso eu gosto muito dessa coisa de romance essa coisa fofinha então é uma coisa que eu queria mencionar mas é um livro que ele é bem mais obscuro muito mais do que a trilogia Grish é muito mais desenvolvido muito mais forte e ai gente eu amei demais quando eu leio o segundo agora no mês de setembro Crooked Kindle eu quero ver se eu trago pra vocês uma resenha sobre a duologia sem nenhum spoiler dizendo o que eu achei da duologia de forma geral de repente comparando com a trilogia Grisha falando o que eu espero pra série de TV porque personagens daqui vão ser adaptados pra série de TV Shadow and Bone da Netflix só que os personagens eles vão estar antes dos acontecimentos aqui de Six of Crows então vai ser meio que um prequel lá na série da Netflix e eu tô muito animado muito ansioso pra ver esses personagens ganharem vida aqui na série de TV por fim eu li um quadrinho em inglês o primeiro quadrinho que eu tinha lido em inglês foi o Pumpkin Heads da Rainbow Rowell que é uma graphic novel que é muito maravilhosa muito amorzinha uma graphic novel assim bem autônoma bem pra ler assim em momentos de Halloween ela é muito lindinha muito legal e eu fiz um vídeo sobre ela aqui no canal falando como que foi essa minha primeira leitura em inglês vou deixar ali em cima nos cards pra vocês acessarem no final do vídeo também e essa segunda HQ que eu li que é totalmente diferente é Paper Girls eu não lembro se ela tava de graça no Kindle Unlimited ou se ela tava realmente com um e-book gratuito eu não lembro agora pra falar pra vocês mas eu li através o aplicativo do Kindle no celular mesmo pra ler colorido tudo bonitinho sabe eu gostei bastante que você vai dando clique duplo assim nos quadrinhos ele vai aumentando a parte que você quer você vai passando pro lado e ele vai passando como se fosse meio que um filminho assim eu não sei explicar mas é como se fosse uma apresentaçãozinha de slides sabe você vai lendo assim acompanhando consegue ler tranquilamente dessa forma mesmo sendo pelo celular e eu achei o inglês dele bem fácil eu consegui entender praticamente tudo foi bem mais fácil do que ler Pumpkin Heads inclusive até porque Pumpkin Heads por ser uma graphic novel que se passa em canteiro de abóboros aquele negócio meio roça então acaba tendo uma linguagem mais específica uma linguagem um pouquinho mais difícil nesse eu achei bem mais fácil a gente tem protagonistas que são entregadores de jornais elas são pré-adolescentes tem assim 12, 13 anos por aí e ele tem um plot de ficção científica então tem bastante mistério assim umas aventuras e os quadrinhos em si a arte é muito muito linda gente eu amei e eu super indico se você está começando a ler em inglês e como eu estou começando a ler em inglês foi muito maravilhoso para mim não entendi todas as frases tiveram algumas frases que eu realmente não entendi mas eu não parei para pesquisar nem para traduzir então eu consegui ler bem rápido e foi muito satisfatório porque as coisinhas que eu não entendi as palavrinhas uma frasezinha aqui outra ali elas não atrapalharam em nada meu entendimento geral da história então isso foi maravilhoso lembrando mais uma vez que todos os livros que eu mencionei aqui vou deixar linkados ali embaixo os links da Amazon caso vocês queiram comprar qualquer um deles e comprando pelo meu link você não paga nada mais por isso me ajuda porque eu ganho comissão então é uma forma de você apoiar o canal sem pagar nada mais comprando coisas que você já compraria você não precisa comprar somente livros pode comprar qualquer coisa no site da Amazon pelo meu link que você me ajuda e eu ganho comissão e se você não for comprar nada outra forma de me ajudar é você clicar ali embaixo em gostei porque vai fazer com que o YouTube divulgue mais esse vídeo e também se você ainda não é inscrito aqui você pode ajudar o canal crescer tanto compartilhando com seus amigos quanto clicando ali embaixo no botão inscreva-se e também clicando no sininho ativando o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo por aqui não esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais no meu Twitter e no meu Instagram eu sempre estou conversando com vocês lá sobre o que eu estou lendo sobre o que eu estou fazendo o que eu estou assistindo inclusive assim que eu terminei de ler a graphic novel Paper Girls eu postei lá no meu Twitter que eu estava muito feliz que tinha terminado de ler eu conversei com vocês sabe então eu estou sempre interagindo com vocês lá também no Instagram pelos stories tenho postado umas fotos que tem me empolgado bastante tentado fazer umas fotos mais bonitas assim então não deixem de me acompanhar por lá também eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo tanto quanto eu gostei de gravar e que eu vejo vocês no próximo tchau